Oiê, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre uma tag que várias pessoas já fizeram, Loucas por Sapato. E eu vou responder 13 perguntas sobre sapato, sobre o que eu mais gosto, o que eu menos uso. Salto ou rasteira? Rasteira, sempre rasteira. Eu uso bem pouco salto, praticamente nunca. Salto médio eu até uso bastante, quando eu saio eu tô sempre de salto médio, mas pra trabalhar, só rasteira. Qual o sapato que mais usa? O sapato que eu mais uso pra trabalhar é sapatilha. Então geralmente, quais são os dias eu uso esse aqui? Tem uma outra dourada também, e eu tenho uma preta que eu gosto muito, então pra mim trabalhar geralmente eu vou de sapatilha. Agora que tá ficando um pouquinho friozinho, assim, então eu vou começar a colocar umas botas de rasteira também. Mas o que eu mais uso pra trabalhar é esse aqui. E pra sair, o que eu mais tô usando no momento é esse aqui. Eu digo que é uma sandália. Eu não sei se esse aqui é uma incongruz, eu não sei qual é o modelo desse aqui. Ela tem um salto médio, que é o que eu gosto bastante, e aí ela é mais vazadinha, assim. Então eu gosto bastante desse aqui porque eu posso usar com calça, já usei com vestido também, então eu gosto muito. Qual a tendência do sapato que tá usando no momento? Na verdade eu não sigo tendência, assim, eu não tenho muito um estilo. As minhas amigas todas dizem que eu tenho um estilo mais de senhora, assim, de velhinha, porque eu gosto de salto médio, eu gosto de sapatilha, então eu não sigo tendência. Eu sei as tendências que tô usando, mas eu não sigo, então não tenho nenhuma tendência que eu tô usando assim no momento. Qual é a tendência de sapato que menos gosta? Essa pra mim é bem fácil. Eu odeio alpargatas. Eu acho muito feio. Eu não uso alpargatas, não gosto, acho feio. Quando eu vejo alguém usando que eu conheço, eu digo que é feio, porque infelizmente eu sou muito sincera, então assim, eu não gosto de alpargatas, acho horrorosa. Qual o sapato mais barato? Na verdade, assim, eu não sei qual eu acho que o sapato mais barato que eu tenho é esse aqui. Eu já comprei ele faz bastante tempo, assim, eu comprei pra ir numa festa e na época eu acho que ele era R$199,00. Então esse aqui eu acho que é o sapato mais barato que eu tenho, porque as sapatilhas que eu tenho são um pouco mais caros que ele. Então eu acho que esse pretinho aqui é o mais barato que eu tenho. Qual o sapato mais caro que você tem, né? No carro. O sapato mais caro que eu tenho não é um sapato que eu uso muito, que é uma bota. É essa bota Catherine, né? Eu já tenho ela há bastante tempo e eu já tenho ela acho que uns 3 anos. Trabalho muito tempo com vendas e eu trabalhava na loja onde tinha essa bota e aí eu ganhei essa bota dessa loja. E é uma bota da Carmen Steffens e na época que eu ganhei ela era R$600,00. Então esse é o sapato mais caro que eu tenho, assim, tentei lembrar, olhei todos pra ver, mas esse aqui realmente é o mais caro. Hoje eu não pagaria, mas na época ela era R$600,00. Qual o sapato que mais quis ou quer? O sapato que eu mais quero agora é uma bota over denim, que são aquelas botas acima do joelho. Eu acho bem legal. Não sei se combina pra mim, porque eu sou baixinha, tenho 1,60 e eu não sou muito magrinha, assim. Então eu uso mais calça, não uso muita saia, mas eu tô querendo uma bota dessa e não sei se eu vou comprar, assim. Eu já tô querendo ela desde ano passado, foi uma tendência bem forte ano passado. Esse ano tá muito forte. Todo mundo usa essas botas. Então é... no momento é a bota que eu quero, mas eu ainda não tive coragem de comprar. E como eu tenho a panturrilha muito grossa também, tem que ser uma bota que entra. Que geralmente as botas de cano longo não entram muito em mim, assim. Elas travam um pouco na panturrilha. Mas eu até já provei uma. Fui numa loja, provei uma, tudo. Ficou bem legal. Só que daí eu não tive coragem de comprar. E agora eu acho que essa é no momento que eu mais quero. Escolha um sapato e conte uma história. Quando eu li essa pergunta, assim, eu não... eu não lembrava de nenhuma história com nenhum sapato meu, assim. Porque eu nunca comprei. Ah, eu vou comprar esse sapato por algum evento, alguma coisa assim. Mas aí depois eu lembrei que eu tinha um sapato desgraçado, que era esse aqui, que inclusive é o sapato mais barato que eu tenho, que eu já falei pra vocês. Esse sapato eu comprei bem numa festa. Esse sapato é da Carme Steffens também. Eu tinha uma festa pra ir, então eu comprei uma foto da preta e daí eu precisava de um sapato preto. Nunca tinha usado um sapato assim de verniz e botei o bendito sapato. No meio da festa meus pés já estavam queimando e eu já tava assim com muita dor no pé, não conseguia mais andar. E aí quando a gente foi embora da festa, lá fui eu descalço, né? Mas o que eu ia fazer? Eu não conseguia mais andar. Então, esse sapato aqui, ó. Embora eu gosto bastante dele, acho que o salto dele é bom. Eu acho que ele é um coringa, é muito fácil de combinar, mas assim, ó, depois dessa festa eu nunca mais usei, porque eu achei muito ruim. Achei, na verdade pra mim, não sei se é porque ele é de bico fino, ou se eu não me acostumei com verniz, então o meu pé, ele é bem pequeno, eu uso 34, mas ele é um pé mais gordinho, então acho que por isso que não ficou bom. Quantos pares de sapato você tem? Antes de eu responder essa pergunta, eu não sabia quantos pares de calçado eu tinha, então eu fui lá contar rapidinho, assim, tirei os sapatos todos da sapateira, eu fiquei meio decepcionada, assim, porque eu só tenho 40 pares de sapato. Então, eu achava que eu tinha mais, assim, o meu marido Marcos diz que eu tenho muitos sapatos, que eu não posso mais comprar nenhum sapato, mas eu acho que eu tenho pouco, e daí 40 eu achei muito pouco. Assim, contando com raspeira, sapatilha, né, sandalinhas de salto médio, bota, tudo junto, achei que eu tinha muito pouco, assim, mas são 40 pares. Tem gente que acha bastante. É pouco ou bastante? 40? Porra, acho que eu tenho 5. Ai, devia ter colocado, né? Qual a loja favorita para comprar sapatos? Eu praticamente, é, só comprei duas lojas e são as lojas que eu mais gosto, que eu mais me identifico, eu só compro na Carmen Steffens, tenho muitos sapatos da Carmen Steffens, acho que praticamente todos os meus calçados são da Carmen Steffens, mas eu compro na Arezzo também. Agora, até meus dois últimos pares que eu comprei foram na Arezzo, assim, como as pessoas acham que eu tenho um estilo mais clássico, assim, mais de senhora, tem gente que diz que é de senhora, tem gente que diz que é clássico, assim, então a Arezzo eu acho que combina mais comigo, assim, tem um estilo mais, eu me identifico mais, mas eu tenho bastante sapato da Carmen Steffens também, claro que não são os over, não são os muito modernos, assim, tipo as sapatilhas, tem bastante sapatilha, tem o salto médio, os mais lisos, então eu compro só nessas duas lojas, assim, não tem, não é que eu não gosto, porque eu acho que não vale a pena comprar nas outras, ou que os sapatos não são de qualidade, assim, mas é que acaba sempre eu indo nas mesmas lojas, eu acho que já, quando tu gosta de uma marca, tu acaba sempre indo no mesmo lugar, então eu acabo sempre indo nas vitrines e gostando sempre dos mesmos modelos. Tem algum sapato que se arrependeu de comprar? Bom, eu acho que eu já falei duas vezes sobre ele, e com certeza o sapato que eu me arrependo de comprar foi esse aqui, e eu não consegui usar ele depois dessa festa que eu fui, que ele machucou meu pé, assim, então eu vou tentar usar ele de novo, pra ver se eu acabo... Eu gosto dele, eu acho ele um sapato bonito, assim, eu acho bem legal, e eu acho que ele é um coringa, assim, no meu armário, só que quando eu olho pra ele, eu sempre penso na dor no pé que eu vou ficar, então, no momento, o sapato que eu me arrependo de comprar foi esse aqui. Mostra seu sapato favorito. O meu sapato favorito, no momento, é uma bota que eu acabei de comprar, que é essa aqui, né, eu até, eu comprei ela faz uns dois, faz uns três dias, eu usei ela duas vezes, é que eu gosto muito de bota, assim, de salto mais baixinho, pra mim trabalhar, é bem legal, embora eu não trabalho com ela, porque eu só trabalho com sapato preto, mas então pra mim, e até meu trabalho, eu gosto, e agora é uma tendência bem forte, assim, esse caninho mais baixo, porque eu acho que ainda não tá tão frio pra usar o cano longo, e aí uma botinha, assim, de cano curto fica bem legal. Pra sair, eu saio direto com esse aqui, então, pra sair, esse aqui é o meu favorito, mas pra mim usar no dia a dia é a bota. Qual a primeira vez que eu uso salto? Na verdade, eu não sei qual foi a primeira vez que eu usei salto, porque, como eu já falei, na primeira pergunta, eu não gosto muito de salto, eu não uso muito salto, mas quando eu era mais nova, que eu tinha uns 17, 18 anos, que eu gostava bastante, assim, de ir na balada, eu usava salto. Porém, quando eu chegava em casa, eu tava com os pés mortos, né? Então, assim, ó, eu não tenho nenhum salto aqui pra mostrar pra vocês, não compro, porque eu já sei que vai ficar guardado, né? Então, não adianta, nem pra festa. O salto maior que eu tenho é esse aqui, que é um salto 10, e é o salto maior que eu vou usar, assim, alguém nunca vai me ver com salto maior que esse aqui. Então, assim, ó, como eu não uso muito salto, e eu nem sei quanto que foi, tem mais alguns modelos, que é o que eu uso bastante, assim, eu gosto muito, que é esse aqui, né, que eu comprei agora também, comprei junto com a outra bota, comprei as duas juntas, e uma que eu gosto também, até esqueci, acho que o mais alto que eu tenho é esse aqui. Eu mostrei aquele lá, mas eu acho que o mais alto é esse aqui, que é uma sandália que eu comprei, e eu acho ela bem bonita, assim, dá pra te usar agora, né? no inverno, por causa das franjas, ela é de camurça. Essa também é um salto 10, né, e é um salto bloco. Eu acho que o salto bloco, ele é mais confortável, então, eu acabo me sentindo bem com ele, né? Eu consigo ficar a noite toda com esse aqui, e ela é da Rafaela Boss, e eu amo essa sandália, assim, eu não uso tanto, porque ela é de camurça, eu tenho até medo de estragar, mas eu gosto bastante dessa aqui também. Essa foi a tag que eu quis responder pra vocês, loucos por sapato, beijo. Obrigado. 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 Obrigado.